Música Enactus é uma rede global de empreendedorismo social que existe em 37 países. Na UFPA em particular, essa história começa em meados de 2014, com a criação do nosso time, que hoje tem 95 membros de 28 cursos diferentes de graduação e de pós-graduação da UFPA. O objetivo do time, de qualquer time enactus, é empoderar alunos para que, por meio do empreendedorismo, eles possam empoderar comunidades e melhorar a qualidade de vida delas, por meio de projetos de negócios de impacto, isto é, negócios que visam a lucratividade, visam a geração de riqueza, mas que tem, no cerne do seu modelo de negócio, um componente socioambiental. Então, a necessidade de também gerar uma contrapartida socioambiental positiva para essas comunidades, não só gerar riqueza. Música Nosso primeiro projeto é o projeto Cíclica, um projeto que a gente trabalha desde a fundação do time e que é um projeto que trabalha com catadores da Associação de Recicladores de Águas Lindas, que trabalhavam antes no extinto lixão do Aurá. A gente procura assessorá-los, amparando processos de gestão, ajudando eles a adquirirem equipamentos e também adquirindo mais pontos de coleta, intermediando a relação dessa cooperativa com algumas organizações. Então, a gente desenvolve o trabalho com eles, são aproximadamente 50 catadores, nessa associação especificamente, e a gente tem desenvolvido um trabalho muito legal com eles no sentido de ajudar eles a gerir melhor essa cooperativa que foi formada, assim como todas as outras cooperativas, tão logo o lixão foi extinto, meio que da noite para o dia, sem um conhecimento prévio de como você constitui uma organização desse porte. Música O Amonacatu do Tupi-Guarani Chuva Boa é um projeto que surgiu a partir de uma problemática que a gente identificou na Amazônia, que apesar de ter 12% de toda a água doce do planeta, é uma região que ainda tem muito déficit de pessoas que não têm acesso à água de qualidade. Então, a gente desenvolveu um sistema de captação da água da chuva, que ele é simples, ele é de baixo custo, ele é de fácil instalação, para beneficiar comunidades e famílias que precisam do sistema, e são comunidades e famílias que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica, como o caso de famílias ribeirinhas, que são prejudicadas pelo acesso à água, que são prejudicadas também por questões logísticas, e também as comunidades e famílias da zona periférica urbana. Então, a gente levanta muito a bandeira de pessoas da Amazônia, fazendo projetos e construindo soluções para a Amazônia. Então, a gente tem muito orgulho disso. Um outro projeto que a gente tem junto à Feirante do Mercado de São Brás, é o projeto Fiero, um projeto que procura reutilizar alimentos para poder fabricar geleias, melaços e outros produtos de alto valor agregado, diminuindo o desperdício desses alimentos. Então, a gente tem um trabalho junto com boleiras, com pessoas que trabalham ali no mercado, já na área alimentícia, e que elas fabricam subprodutos com esses alimentos e vendem também em feiras, e o time consegue intermediar a comercialização desses produtos. O Costura E é um projeto que é desenvolvido pelo time Enactus, aqui mesmo no Guamá, na periferia. Não tem hoje mulheres só do Guamá que são atendidas, tem mulheres de outras periferias também, mas o ateliê funciona aqui no Guamá, numa escola chamada Ruth Rosita. E a gente atende mulheres que estavam, na verdade, em situação de sócio-vulnerabilidade dentro dessas periferias, e que não tinham profissionalização, não tinham renda, muitas vezes dependiam do marido, dos filhos, e aí a gente conseguiu alcançar essas mulheres e desenvolver capacitações em corte e costura, porque a gente percebeu que era um querer em comum delas. Elas queriam ser costureiras, elas queriam ter uma profissionalização, e gerar renda a partir delas mesmas. Hoje a gente já consegue ter uma linha de produtos, a gente consegue fazer com que elas tenham essa profissionalização, com que elas tenham o conhecimento sobre o corte e costura e que elas empreendam dentro dessa área do corte e costura. E o nosso mais novo projeto é o projeto Minerva, que é uma plataforma que conecta mulheres que desenvolvem reparos domésticos com mulheres que demandam por esse tipo de serviço. Então é uma plataforma uma-to-uma que procura inserir essas mulheres na economia e também atenuar uma demanda que a gente tem por serviços domésticos feitos por mulheres. Muitas vezes você tem uma situação de insegurança simbólica, de mulheres que não se sentem confortáveis em receber determinado serviço de um homem, caso estejam só nas suas residências ou algo do tipo. Então a gente procura conectá-las por meio de uma plataforma, onde elas se encontram, onde se repara de escrito e esse reparo executado por uma mulher previamente treinada por alguma instituição parceira. Então esses são os cinco projetos, basicamente. Todos eles se enquadram nesse escopo de negócios de impacto, ou seja, de negócios que visam a lucratividade, mas que também atendem uma determinada problemática socioambiental. Você assistiu ao programa Responsa. Oferecimento Hidro. Nós somos alumínio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto